Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. Carla Dias é uma das atrizes que está colhendo bons frutos na Rede Globo graças ao seu trabalho na novela Força do Querer. Recentemente, ela apareceu na companhia da atriz Juliana Paz em um vídeo do Instagram. E ela disse, gente, estamos aqui em Cabo Frio, assim, num dia normal, né? Porém, ao fundo do vídeo dava para se ver a personagem da novela Bibi, que fez um alerta. No dia que eu vou acabar com esse cabelo de novo, hoje tem mais cabelo, se prepara. Foi aí que a atriz Carla respondeu rindo muito, mas você vai levar hoje também, você vai levar. A mulher do personagem, também traficante Rubinho da novela, respondeu, você não tem noção, mas vou dar mais do que vou levar. Internautas começaram a se ligar que nos próximos capítulos da novela, terão mais episódios envolvendo a briga entre as personagens. Lembrando que o cachê de Carla aumentou razoavelmente depois da novela, que de 10 mil reais foi para 30 mil reais em eventos especiais. Internautas agora aguardam ansiosos pelos próximos capítulos de A Força do Querer, que deve envolver esse episódio que foi gravado naquela praia. Eu volto a qualquer hora e eu fui.